O Álvaro, o que que você tá fazendo? A Simária me dando bronca. Você tem que ir? A Simária? A gente tem que ir embora? Não, não me engano. Mas é oito horas que a gente combinou. Dá oi aqui, Simária. Olha aqui, eu estou no podcast, ó. Acaba daqui. Oi! Ô, Simária, os viados... Vem aqui, fala pra ela vir aqui. Os viados tem que trabalhar. Ô, Simária, vem aqui. É a hora que vocês me chamaram. Ai, para! Para, a gente vai morrer. O quê? Olha o que tá aqui também, ó. A gente chega já, hein? Tá acabando aqui. Ó, Simária! Vocês estão comendo hambúrguer. Quando vocês chegarem aqui, vocês não vão comer nada, gente. Olha o trabalho do Lucas, Simária. Isso não impede nada, Simária, na nossa vida. A gente vai comer. Lucas, pelo amor de Jesus, filho. A gente chega já, Lu. Eu sou minha mamãe. Vai estar, menina, também essas pirigades pra cá. Vamos embora, Simária. Vamos embora, Simária. Vamos todo mundo pra sua casa. Álvaro, não chega tarde. Não vou chegar, Bilu. Não vou, Bilu. Não vou, chego já. Beijo. Beijo. A gente vai... Ai, gente, gente. Olha, eu amo muito essa mulher. Gente, a gente vai ter que encerrar. Eu vou falar... Por quê? Ela tá esperando você. É. Começou o hambúrguer. Mas... Ela tá chegando agora, né? Ela tem que respeitar os meus 20 anos. É, não. Gente, eu vou falar. Piso de uma pessoa maravilhosa. Ela se mara. Era você, né? Juro vocês. Era você do TikTok, né? Fui dar uma conferida. A gente já sabe quem que é. A gente sentiu também. Brilham. Brilham! Falaram no chat. Falaram. Não falaram, não. Quem é, Lucas? Não falaram. Não falaram. Como você contou pra elas aqui ao vivo? Não, a gente adivinhou. A gente adivinhou. Ah, na direct. É. Saiu no gospe aí e falaram assim. Cala a boca, porque é nesse que solta os nomes. É, você para de brincadeira. Porque a gente já sabe, agora chega. Tenta fofoca pior, de jeito pior. Tenta fofoca pior.